Forte abraço de imediato, forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Pá na buceta, tudo lá dentro, toda hora eu tô querendo, toda hora eu tô querendo Convoca os meninas pra sentar na piroca Convoca os meninas pra sentar na piroca Muita abraço de imediato, forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou E lori, loriê, uuuh aí lori, loriê uuuh Maltravo no carro老your Vai sentando com po po Maltravo no carro abertado Vai sentando com po po Maltravo no carro aberto Vai sentando com po po E lori, loriê Uuuh Maltravo No carro aberto Vai sentando com po po Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Pá na buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Toda hora eu tô querendo Convoca as meninas pra sentar na piroca 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 A gente abre um de mediada Esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Ilari, lariê Uh, uh, uh Ilari, lariê Uh, uh, uh Maltravando com a rabita Passar todo com o popô